Na partida de volta das quartas de final da Suburbana, categoria juvenil, o Iguaçu precisava reverter o placar da primeira partida, 3x2, sofrido diante do Renault Vicente. Mesmo jogando em casa, a equipe não conseguia criar e as chances de gol da partida praticamente não aconteceram nos primeiros 20 minutos. Foram alguns chutes a gol, mas nada perigoso para os goleiros. O Iguaçu teve apenas um chute em direção ao gol na primeira etapa, enquanto o Renault Vicente chegou mais próximo em cruzamento de Cardoso para Castanha aos 18 minutos. Na segunda etapa, o jogo começou mais disputado e aos 8 minutos, Jonathan mandou um forte chute que parou no travessão do Renault Vicente. Três minutos depois, Emerson deu a resposta do Renault Vicente, dando um chute que obrigou o goleiro a fazer grande defesa. Os donos da casa ficavam cada vez mais nervosos com o tempo passando e viam o Renault Vicente chegar com perigo. Aos 25, Hadler encobriu o goleiro Guilherme. A bola bateu na trave e passou na frente do gol. Aqui no Egídio Ricardo Petrobelli, o confronto entre Iguaçu e Renault Vicente terminou em 0x0 no Juvenil. Uma partida bem morna, mas que acabou classificando o Renault Vicente para a próxima fase. Agora, a equipe pode encarar qualquer um dos outros três semifinalistas. Novo Mundo, Capão Razo ou Trieste. A gente tem trabalhado sério ao longo do ano, a gente evoluiu muito durante a competição, a gente teve alguns problemas com documentação de atleta, mas a gente conseguiu regular alguns meninos. Então, a gente fortaleceu o nosso grupo durante a competição e agora a gente chega com moral para a próxima fase. É um jeito que o chaveamento resolve para a gente, mas a gente chega com moral e agora a gente quer o título, aproveitando os últimos dias de Série A. Já o Iguaçu termina suas atividades no ano e já pensa na próxima temporada. Então, assim, considerando a Série A, do Amador, a gente faz sempre um trabalho, já desde o ano passado, de 60% a 70% da equipe de primeiro ano. Então, isso significa que eles têm idade para jogar no ano que vem. Então, esse trabalho, essa filosofia que a gente vem adotando, nos deixa tranquilo para já ter uma equipe no ano que vem, já ter uma base montada. Hoje, por exemplo, encerrou a partida, se não me engano, três atletas só, que estouram idade, né? Então, o trabalho, ele nos dá a segurança de que a gente está no caminho certo.